A data de referência em um censo indica o instante do tempo que serve de referência para a coleta de dados. Qual é a data de referência do censo demográfico 2022? Assiná-la alternativa que contém a data correta. A meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2022. A meia-noite do dia 31 de agosto para 1º de setembro de 2022. A meia-noite do dia 31 de março para 1º de abril de 2022. A meia-noite do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023. Pode pausar o vídeo. A resposta correta é a primeira. A meia-noite do dia 31 de julho para 1º de agosto de 2022. Essa questão aqui, praticamente certeza que vai cair na prova. Se não cair dessa forma, pedindo só a data, pode ser que caia em alguma alternativa e se tiver uma data diferente já vai ser uma alternativa incorreta. E lembrando que teve uma alteração no edital, né? O primeiro eles tinham lançado com um mês antes. Depois foi feito alterações, acho que em recorrência da data que ia ser realizado o concurso e o censo propriamente dito. Então, a data de referência, que é muito importante a gente saber, é 31 de julho para 1º de agosto de 2022. 2022, a meia-noite, vai ser a foto, esse retrato, nesse momento que nós, os recenseadores na rua, vamos fazer a pesquisa. Então, nessa data, quem morava, quem não morava, vai ser uma foto desse momento, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho